O Ministério da Economia divulgou hoje como será a regularização das dívidas de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. A entrada vai ser de 1% da dívida e as parcelas mensais mínimas vão ser de R$ 100 para as empresas e de R$ 25 para os microempreendedores individuais. O desconto pode chegar a 70% e no máximo 137 vezes. Quase 2 milhões de empresas estão inscritas na dívida ativa da União por débitos com o Simples Nacional, que somam R$ 137 bilhões. A medida foi adotada depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou o refis para as empresas do setor.